Não mova um músculo, não grite, don't scream, don't scream. Para quem está chegando agora, a minha voz não pode passar dessa linha branquinha, galera, porque senão a gente morre e o jogo volta. Para quem está chegando agora, a minha voz não pode passar dessa linha branquinha, galera, porque senão a minha voz não pode passar dessa linha branquinha. Não solta, não solta um peidão. Eu estou pálida, mano, eu estou falando com vocês, loucura. Vou ter que arrumar um jeito de, tipo, controlar aqui. Se eu quiser gritar, o que eu posso fazer? Apertar a mão. Está vendo? Minha cabeça mexe automático. Ai, que louco. Como é que eu vou fazer esse... A gente só precisa de 15 minutos. Falta 15 minutos. Para a sobrevivência. Vamos lá. Vamos lá. Agora vem. O dure. Obrigado. Rapaz, galera. Eu estou suando. Eu estou suando no frio, mano. Eu estou suando. Por que eu estou enxergando isso aí? Ah, mano, não vai dar. Não sei como é que eu morri agora. Eu tremi de novo, viu? Ai, caralho. Tremei, velho. Loucura, loucura. Jogo muito doido. Vem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porra de óculos ia ser top, mano. Óculos VR. Eu acho que ainda não tem como não. Antes de morrer tentaram comprar um cenourinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, galera. Vamos tentar ir naquela porta ali. Tem aqui também. Fechado. Tchau, tchau. 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 Tchau. Olha lá, já comecei morrendo Ai, caralho Ai, meu pai Ai, caramba, galera Vocês viram, mano Que doideira Vamos lá Vamos lá, galera Ai, se controla a cabecinha Mano, como que a pessoa Leva um susto daquele ali sem se mexer Fica dura Impossível Ali, mano É como se fosse, sei lá, tivesse aqui Na sua frente, real A cabeça vai pra trás assim Não tem como você não escapar de um bicho daquele, véi Impossível, mano Ó, agora tem um bagulhinho aqui, ó Isso aqui tinha não, hein Tá vendo? Parece que vai mudando as coisas Vamos ver o que a mulher vai falar Muito bom, véi Muito bom Só que é difícil, mano Tipo É bem difícil E pior que só dá pra jogar com o microfone ligado Senão eu jogaria sem Mas a graça é essa, né? Vocês viram o carinha lá, mano Comendo Acho que ele tava comendo um corpo lá, velho Na hora que eu chegar mais perto pra ver Vê aquele susto Muito bom, muito bom A gente vai conseguir, galera Eu tenho que ter paciência e vocês também A gente vai conseguir Não vou encerrar a live sem Sobreviver 18 minutos, não, viu? Na moral Fica assim, ó Era o Hugo Não vou ficar pra escutar agora dessa vez, não Vamos direto pra lá Ah, Laura Não importa a hora, não Quando o jogo é louco, brabo É cagaço do mesmo jeito Não importa a hora, sabia? Essa parte aqui é tensa Tem uns barulhos bem... Não preciso nem de susto, mano Não importa a hora, não importa a hora Cara, eu queria ver Eu tô achando Que depois que bate os 18 minutos O jogo continua e te dá mais 18 Em outro lugar Não sei, vamos ver o que vai dar E outra, quando eu paro O tempo para também, entendeu? Então seria fácil, né? Eu sobreviver parada Tá vendo? Ai, tava aberta assim, pô E aqui Vocês vão Tipo, é ao vivo Se eu fosse gravar Por vermelhinho, eu podia Cortar todas essas partes aí, né? Colocar Só que eu sobrevivo 18 Mas não, aqui a gente faz ao vivo mesmo A porta fechou Ah, mano O jogo não vai ser Eu acho que ele vai me dar a outro lugar Pra me levar a outro susto Quer ver? Tá achando Tá achando Tá achando Hummm Bom, esse susto a gente conseguiu superar Esse susto sim Agora vamos ver qual vai ser o próximo, né? Hummm O tempo só conta andando Isso, Davi Ó, se eu parar, ó, ó Tem alguma coisa aqui Não sei, Karina Vamos saber só Só sabendo Ah, gente, eu não sei, cara Pior que se eu parar, o tempo para também É foda Eu não sei o que vai acontecer daqui agora pra frente Era muito da volta lá atrás, né? Que eu sabia que não tinha nada Prancou aqui, hein? Hummm O que que tá piscando ali, véi? É que eu tenho que fechar essa porta aqui Vamos ver se abre ele agora Beleza, não tá Não dá Vamos ver se tem alguma coisa aqui Isso aqui Não dá pra me encher Só essa porta Ah, mano Sabe o que tá acontecendo? É que o jogo Ele tá prendendo a gente Pra gente esquecer esse susto que a gente levou Pra gente tomar o outro logo em seguida, tá ligado? É isso que o jogo de terror faz Ó A porta trancou, pô Eu que fechei, ela trancou sozinha Ó Abriu Tem que dar descarga aqui No popô Mano Parece que eu tô falando Igual na época que eu ranquei o siso Eu abriu Eu abriu, galera Cara, esse barulho, mano Tá merda, velho Nossa, não sei o que é que eu perdi agora Eu balancei, galera Eu balancei aqui Rapaz, eu tô muito... Ai, mano Não tô bem Ai Nossa, galera Foi mal, velho Nossa, me deu um negócio ruim aqui, mano Caralho Que loucura Pera aí Que loucura, velho Doido Deixa eu ver se tem água aqui O que houve É que me deu um negócio muito estranho aqui, ó Aí eu tive que Fazer assim, ó Dezoito minutos Não passa, mano Não passa, olha lá, ó Quarenta minutos de live Eu acho que tá com problema esse relógio aqui Tá com problema, velho Tá com problema, velho Será que tá perto do outro lugar aqui Tchau Tchau. 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 Tem a geladeira aqui também, ó. Do onde eu exclui o nome do jogo? Tem uma casinha ali, mano. Casinha não, é um trailer. Pelo menos o jogo tá passando a hora aqui, né? Carina Alves, Lúcio enviou 26 estrelas. Raposa, e o meu peru de Natal? Não precisava... Eu ir pra lá toda hora, entendeu? Tchau, tchau. 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 Galera, aqui tá pior desse lado, mano. Uma luz ali, não tem? Galera, a manaterna. Não, não tem, não tem, não tem, não tem. Mano, eu vi uma lanterna, galera, vocês viram? Não tem, não tem. 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 E esses 18 minutos. Eu sou... Eu sou... é a melhor jogadora de terror que existe e doideira velho doideira demais 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 a lanterna, tá vendo a lanterna? a lanterna, tá vendo? a lanterna, tá vendo? a lanterna não, a lanterna indicando a gente a lanterna vai indicar a gente pra um lugar pra gente perder com certeza a lanterna, tá vendo? 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 Ai, não é um maçadinho. Eu tô passando mal Caralho, não tô sentindo minhas mãos Que doideira Eu tô sentindo minhas mãos Que doideira Não, véi, tá errado esse tempo, mano Eu tô sentindo minhas mãos É, tem isso também, né? É que às vezes eu paro, verdade Ai, tem alguém chorando aqui, galera Não sumiu Vamos lá, galera Que legal, acho que saiu Misericórdia, arrependido Misericórdia, arrependido Misericórdia, arrependido Misericórdia, arrependido Tiro. Tiro. Tchau. 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 Muito bom, velho. Muito bom, mano. Caralho. Que jogo sinistro. Ai, caraca, mano. Muito top, velho. Nossa. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Só dois minutos, galera. Desculpa, mano. Nossa. A gente tava aguardando que dali muito tempo. É isso que colocaram dez minutos. Tempo certo aí, ó. Que doideira, velho. Tava tão perto. Querem mais uma tentativa, gente? Agora a gente só vai andar, né? Bom que eu acho que susto agora a gente já sabe aonde. Vambora. Viu? Viu lá em cima a gente não tinha indo ainda. Por isso que eu levei susto. E naquele lugar também, não sei porque eu não levei naquele lugar lá. Eu tô da hora. Tá vendo, ó. A gente tem farmácia. Minimarte. Unicente sanitério. A gente pode ir pra trás também. Só que a gente não foi. Então eu acho que... Ah, mano. Vamos arriscar aqui, galera. Vamos ir pra outro lugar aqui, pô. O que a gente conhece, joga. Vou ir direto, mano. Tentar ir direto sem parar. Ao lugar. Ao tal do lugar. Galera, vai clipando. Que aí depois eu... Eu posto os pedacinhos. Um, um. Uh, humm. Um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. galera, tá de sacanagem, velho eu não fiz nada, não fiz nada nada com nada não fiz nada não fiz nada, velho não, vou ficar andando aqui aqui na floresta, sem rumo nossa, aquela casa lá é perturbada aquela casa lá é perturbada, galera, juro lá é sinistro será que é um bug de jogo isso? lá na casa? filha filha, filha 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 tudo moleque filha filha e outro lugar, ali, eu já fui filha sei liro, não é? Pelo menos aqui, gente, tá ligado Fica andando aqui, ó Rapaz, tem um astronauta ali, mano Fui um astronauta do nada Hum, interessante Legal, hein? Hum, hum O objetivo do jogo é não deixar a minha voz passar desse branquinho aqui Não posso gritar, eu tenho que sobreviver lá, ó Dezoito minutos, tá ali na telinha pra vocês Não posso gritar, eu tenho que sobreviver lá, ó Não posso gritar, eu tenho que ir atrás de mim Se eu parar, o relógio para também Ó Tem alguém atrás de mim, velho Tem alguém que não tem ali, ó Tem alguém que não tem ali, ó Tem alguém que não tem ali, ó O que é a Karina? Ela tinha enviado estrelinha. Consegui responder só depois, quando eu terminar a live. Vamos dar isso aqui, galera. Eu acho que o jogo coloca a gente para voltar. Vamos mudar aquela câmera, tá ligado? Nossa, eu estou em choque. Isso aqui. Sério? Rapaz, rapaz, rapaz. Que doideira. Doideira. Quem acredita que agora vai... Deixa o like. Deixa o like para nós. Nossa, eu estou falando muito baixo mesmo. Minha voz é aguda. Olha só isso. Tem um chifrudo aqui. Meu Deus. Vem, é aguda. Vem, é aguda. Vem, é aguda. Asi, é aguda. Vem. Vem, ó. Vem. Vem, ó. Amém. Amém. Oi, mãe. Vamos ver. Meu Deus. Eita. Eita, que que é isso, senhor? Do nada, véi. Meu navio? Meu navio. Meu navio. Meu navio. Meu navio. Meu navio. Meu navio. A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, gente... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 E aí, meu culto? Tchau. 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 Jogo do caralho. Não, não, não. Meu zero. Não, não, não. Que safado, velho. Eu consegui, mano. Eu consegui, mas o jogo não deu, velho. Não deu o jogo, velho. Poxa, sacanagem. Olha lá. Acho que é assim mesmo. Eu acho que é assim mesmo, galera. Deixa eu baixar aqui. Caralho. O jogo sacana. Roubou muito, roubou muito. Muito, 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 muito. Depois eu vou ver se é assim mesmo, que é o final. Por exemplo, tipo, não tem final, então. Né? A gente vai ficar, né? Esperando lá, ó. Depois eu vou ver, galera. Ai, gente. Muito obrigada aí pela live de vocês. Obrigada aí, ó. A Ana Clara enviou 500 estrelas. E a Nádia também enviou a estrelinha pra nós. A Karina. Seus brabo. Obrigadão. Tamo junto, tá? O que vocês acharam aí, galera? Eu vou ver como é que vai ser o final aqui mesmo dele pra ver se realmente é assim. Tipo, zero, mas não zero, tá ligado? Vamos ver. Mas, ó, consegui, hein? Consegui, mano. Com certeza eu consegui. Não tem como falar zero, pô. Caraca, foi muito bom, mano. Fazer live quieta. A pessoa que joga terror só xingando e gritando e quebrando tudo. Superei, hein, galera? Aí, ó. Passei no teste. Que jogo é esse? É... 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 Don't Screen... Como é que é? O cara, Don't Screen. Acho que é Don't Screen. Negócio assim. Aqui, ó. O nome vai aparecer aqui pra vocês, ó. Doideira. Olha lá. O nome do jogo é esse aí. Muito bom, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. É, eu também tô achando que acaba assim mesmo, galera. Pra fazer de sacanagem mesmo, tá ligado? Porque aí muita gente deve ficar curioso pra saber o que que acontece depois de 18, cima dos 18. Aí, nada. Mas, ó, te falar. Cara, muito legal. Tipo... Aquela casa lá é macabrona, mano. Maca praça. Top, top dos top. O lugar que eu mais senti medo, assim, tanto que... Que eu dei uma tremidinha e foi lá. Pela casa. Loucura. Aprovado no teste psicoatístico. Cara, o mais legal foi vocês aí falando e eu não podia falar muito que senão ia me empolgar. Tá vendo? Não tá dando ali, ó. Só abaixar o microfone que... que morre. Faz outra live com outro game de terror. Gostei demais. Eu sempre faço terror, né? Basta sair um jogo novo aí pra nós. Bom que a gente faz. Não dava pra entrar no navio? Não, não consegui. Eu odeio ele todo. Não, Necrotero eu jogo só quando tem atualização, né? Mas... Mas é isso, galera. Ó, tava morrendo de saudade de vocês. Cara, amanhã a gente volta aí de novo, hein? Na onde achou esse jogo, patroa? No Steam, pô. Eu tinha colocado ele de... Na lista dos desejos porque eu fico procurando jogos, né? Aí eu já coloco na lista de desejos e daí eu fico vigiando a data que... Ele foi lançado semana passada. No Halloween, se eu não me engano. Só que aí eu viajei e não pude jogar. Imagina esse jogo no VR. Com certeza vai vir no VR, mano. Aí vai ser sinistro. Beleza, roda. Roda. Confia que roda, Rodrigo. Amanhã a gente zera o... Como é que é o nome? Que eu tava jogando. É... Ai, os três souls. Amanhã a gente zera ele. Tá bom? Tá bom? Sim, terminei, cara. Foi 18 minutos, foi suado. Uma hora e quarenta de live. Ó, beijo pra vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Até amanhã, tá, galera? Eu tô... Eu tô... Nessa semana eu vou fazer uma live só por dia porque eu tô ainda ajeitando as coisas. Eu cheguei de viagem, né? Tô lavando roupa. Fazendo essas coisinhas. Descansando também porque eu ainda tô muito cansada. Não parei. Cinco dias direto sem dormir pouquinho. Aí... Vou fazer uma live só. Se eu conseguir trazer dúvidas vai ser... Eu trago uma de tarde mas de noite. Show? Boa noite. Fui. Brigadão aí todo mundo que deixou o like compartilhou. Vai, bigode. Brigadão mesmo. De coração aí pela paciência também mas ó, te falar, hein? Eu joguei pra isso mesmo, pô. Eu joguei pra isso, galera. Se a gente... Se a gente conseguisse de primeira aqui não ia ter graça, pô. Não ia. A gente faz ao vivo, né, não? A gente faz ao vivo, pô. Caralho. Fui. É nóis.